Opa! Pega a batalha! Pega! Pega! Vai rápido! Sai rápido! Dá um corte aí! Dá um corte aí! Isso, cara! Droga no bordão! Na frente do cone! Isso! Na frente do cone! Na frente do cone! Isso! Deixa a bola! Você vai pra garante! Isso! Isso aí, Aranha! Isso! 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 Vamos, vamos! Isso, Toninho! Isso, Toninho! Isso, Toninho! Vamos! Segura aí! Isso! Vamos, vamos! Forte! Velocidade! Isso, Rafaela! Vai! Fiquezinho de frente, Rafael! De frente! Isso! Pé de frente! Pé de frente! Isso, Toninho! Sim! Essa entrada é linda! Vamos, vamos! Levanta, Léo! Atraçado, Léo! Levanta, Léo! Levanta, Léo! Isso, o carro! Opa! Outra! Outra! Isso! Isso! Vamos no Godão! Vem, Rafael! Opa! Opa! Outra! Isso, homem! Vamos no Godão! Vai! Pera o teu tangaré! Isso! Rafaela, o que? Rafaela só tá falando também? Tô com Deus! Tô com Deus! Tô com Deus! Vamos! 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 Isso! Vamos! Vamos! Isso, Rafael! Isso, Rafael! Força! 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 Isso, Toninho! Dez! 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 Caralho! Força! Força cá! Segura! Opa! Opa! Chega, né? Chega, né? Acabou! Acabou, Rafael! Pode encrenar! Feito!